Então é gol que você quer? Vai curtir agora com a terceira rodada do Grupo X do Campeonato Carioca, como já é tradição, é claro, aqui na TV Fute Rio. Os dois jogos neste sábado começando no Giolite Coutinho, com América e bom sucesso. O Mecão sai na frente, escanteio batido da esquerda, uma cabeçada que vai parar nas mãos de Fabrício numa bela defesa, mas na segunda Anderson 15 é o cumprimento de cabeça, 1x0 Mecão. Ainda na primeira etapa, Nivaldo é lançado na esquerda da área, ele passa por dentro da defesa e chuta para fazer 2x0 América. O bom sucesso respondeu logo, após uma bela jogada de Jackson, ele iniciou o lance, tabelou, recebeu na frente e tocou por cima de Felipe, diminuindo, 2x1. Mas o dia era mesmo de Nivaldo, cercado por 3 ele fez isso aí de letra, Toninho Andrade furioso à beira do campo, mas o Nivaldo continuou, foi embora, rolou para o Assis e foi receber lá na frente, na área, para tocar bonito e fazer o gol da vitória. Não adianta seu Toninho ficar zangado, o lance do Niva foi muito bonito mesmo. Final, América 3, bom sucesso, apenas um. E no estádio do Trabalhador, Rezende e Goitacás. O Goita é quem sai na frente, Canhoto faz o pivô após cruzamento de Almir, Gabriel Galhardo se embrenha com a defesa na área e tenta o chute, Murilo Ceará tenta cortar e acaba fazendo contra, 1x0 para o Alvianil. Pouco antes do intervalo, Muriel levanta a bola para Pingo na direita da área, Paulo Henrique vai sair do gol tranquilo, mas... Ah, Paulo Henrique, deixou passar pelo meio das pernas e aí o Pingo guardou sem dificuldades. Final, Rezende e 1, Goitacás, também 1.